Em Atalanta, a secretária de educação, Elisandra, fala sobre o período de férias das unidades escolares e centros de educação infantil. Houve manutenção e reformas em alguns locais, assim como no transporte escolar. Ela atualiza ainda as atividades para este início de temporada na área, com o ano letivo previsto para começar logo após o carnaval. A gente sempre aproveita o mês de janeiro para fazer a manutenção nos nossos ônibus, a chapeação, a pintura, a recapagem de bancos, pneus, enfim, dar aquela geral para eles voltarem no início do nosso ano letivo em boas condições de fazer o transporte e oferecer mais segurança para as crianças. Também, a gente aproveitou esse período também para poder fazer algumas reformas, algumas ampliações, troca de imobília. Fizemos um refeitório bastante espaçoso na Escola da Vila Agrope, uma cozinha nova também, porque a gente também aumentou um pouco o número dos nossos alunos. Então, para poder atendê-los com mais qualidade. No mês de janeiro, a gente atende na nossa creche aqui do centro, um regime de plantão. Já é feita uma pesquisa anteriormente com as famílias, no final do ano, para a gente poder se organizar em relação à contratação de profissionais, o espaço que vai ser utilizado nesse período. Então, o atendimento é oferecido para as crianças de zero até quatro anos, as crianças que frequentam a creche aqui do centro. Nós contratamos seis professores, eles trabalham o dia todo, mais os auxiliares de sala. Enfim, o trabalho acontece no mesmo horário, a mesma quantidade de tempo e nós já iniciamos esse atendimento no dia 10 de janeiro. No dia 31, a gente vai estar realizando uma reunião de acolhida, de abertura do nosso ano letivo. Toda a nossa equipe está convidada, motoristas, serventes, professores. É o dia em que a gente vai estar apresentando o quadro. Ainda não está bem completo, porque tem os contratados que a gente vai estar chamando nos próximos dias também. Mas é o dia em que a gente faz a abertura oficialmente. E logo após, então, iniciam as nossas atividades já do nosso ano letivo. Na verdade, nós já vamos iniciar no dia 1º, numa formação que vai ser feita em parceria com a Secretaria de Educação de Trombudo Central. Nós vamos todos para lá. E no dia 2, nós vamos participar da palestra de abertura do ano letivo, que é uma parceria que acontece aqui na Amave com todos os municípios do Alto Vale. E ela vai ser com o Gabriel Chalita, lá em Ituporanga, no Parque da Cebola. Então, no final do ano passado, foi lançado um edital de um concurso público, que já fazia muitos anos que a gente vinha esperando por esse concurso para poder completar o nosso quadro com a nossa equipe, porque tem alguns profissionais que nós ainda não temos efetivos na nossa rede. Eles são contratados temporariamente, mas aí acaba acontecendo também uma mudança muito frequente. Então, ele vai ser realizado agora no dia 4 de fevereiro. E, possivelmente, logo após a homologação do concurso, a gente já vai estar contratando alguns desses profissionais para se juntarem a nós. E também publicamos ontem um edital de processo seletivo para a gente ter também outros nomes, outras pessoas para ir chamando durante o ano, conforme forem surgindo algumas vagas. A gente já vem preparando, desde o início de janeiro, o retorno das nossas aulas, que está previsto para o dia 15 de fevereiro, desculpa, uma quinta-feira, o que vai acontecer em toda a região. Também já sentamos com a diretora da rede estadual para alinhar o nosso calendário, deixar tudo afinado, porque a gente sempre procura trabalhar em parceria, tentando manter as mesmas datas para as paradas, para os eventos, para facilitar também o cumprimento dos 200 dias letivos que a gente tem que ter e oferecer para o nosso aluno durante o ano de 2024. Legenda Adriana Zanotto